Fala galera, beleza? Eu sou o Miao e sejam todos bem-vindos para mais uma atualização do FR Legends 3.2 Com aquele mod insano galera, daquele jeito, atualizado né, como eu disse no começo E hoje tropa, estamos aqui com uma picape insana, picape ou é um mod de caminhão tropa E olha isso véi, olha esse tour aqui insano aqui tropa, daquele jeito, atualizado Mas antes de tudo aí, já deixa aquele likezão, se inscreva no canal para não perder mais nada E compartilha o vídeo tropa para ficar por dentro de tudo né galera, daquele jeito cara Mas olha a perfeição do mod, também está aqui ó, com luzes daquele jeito cara, insano tropa Beleza? Mas vamos nessa E ó, lembrando, é um mapa novo aí tropa, que eu ainda não trouxe no canal Então deixa aquele likezão insano ok? Então vamos nessa né tropa, bora aqui na garagem, bora mostrar aqui nos detalhes como é que está o mod Olha aqui tropa, mano, que insano né, quem diria que eu iria trazer um carro desse jeito tropa Um caminhão desse jeito aqui pro FI-FI Legends, mano, ficou perfeito tropa E como vocês perceberam né, tem como colocar aí plotagens cara, nesse carro mod, mano Tá insano tropa, bora mostrar aqui ó, mais detalhes do carro né, mais detalhes do caminhão do carro né As corrosserias aqui, são diversas tropas, olha isso aqui ó, tem o estoque de delivery desse jeito aqui ó Que eu não achei assim tão insano né, tem o tipo A ó, que ele já vai dar uma melhorada Já vai tirando algumas coisas diferenciadas ali tropa, olha como que está esse aqui Tipo B, o tipo C, o tipo C tropa, ele é também muito insano cara, se for parar pra olhar ó Ok, tem aqui o Bozozoku E o último tropa, que ele meio que ele muda aqui os pneus né ó, que dá pra perceber ó Que ele meio que coloca ali uns para-choque, uns para-lamas E também tropa, aqui é a parte do escapamento ó Beleza, Bozozoku 2 Mas eu vou deixar aqui o manual né tropa, eu sempre falo pra vocês, equipa no manual que fica mais insano cara Ok, tá pegando multiplayer, beleza tropa Multiplayer tá daquele jeito cara ó E esse daí é a picape insano aí para a versão 3.2 do FL Legends Tá com dinheiro infinito, tá insano Bora lá agora aqui para o S14 Boss Kids tropa, olha isso velho Olha o interno né, como vocês perceberam tropa, tá sem bancos Mas eu já vou explicar pra vocês o motivo de estar sem bancos né tropa Eu acho que vocês já perceberam aí pelo primeiro carro né Agora eu vou mostrar aqui os kits de carroceria ó Tem o stock ele vê desse jeito, tem aqui ó 326 power, tem o 2F, tem o Vertex e esse daqui o Vertex 2.0 né tropa Olha como é que fica Mas eu prefiro né, equipar no manual, a plotagem aqui no Boss Kit Tá funcionando, tá perfeito tropa Deixa eu aproveitar aqui né, mostrar o motor tropa Olha isso, tá com aquelas peças metalizadas, tá com 890 de HP tropa Muito insano cara, ó Nem precisa, vocês só precisam aqui, melhorar o motor tropa Tá full bala daquele jeito cara Tudo equipado no nível máximo Pra ele ficar com 890 de HP Beleza Mas esse daí é o S14 Boss Kit Mod Vamos aqui pro próximo Reace 3.2 tropa Olha isso cara Que insano tropa Olha lá ó Esse daqui ele já tem os bancos né Mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que tira aqui os bancos né Pra EA se ficar daquele jeito cara Olha só colocar o primeiro banco tropa Já era Simplesinho, bem prático cara Beleza Olha, deixa eu instalar aqui Essas partes né E depois eu vou mostrar pra vocês o Como é que tá a parte da interna né Porque tem algumas modificações aqui na interna tropa Beleza Olha, deixa eu só tirar aqui Cadê aqui Deixa eu colocar o Já estava né Eita Ele meio que Como é que deu uma subida aqui Mas já apareceu de volta Só deixa aqui no básico do básico do básico Ok Olha lá Instalar e já era Beleza Mas esse daí é Reace Vou mostrar aqui os Body Kits dela né Mas se eu não me engano Os Body Kits da Reace Tá tudo vulgado Tá uma falha só Olha lá Não tem muito o que mexer nela Não tem muito o que mexer nela É mais aqui na parte da interna Beleza E como vocês perceberam E como vocês perceberam Tá com o RTX Tropa RTX on Daquele jeito Cara Beleza Mas essa daí é Reace Nossa Deixa eu melhorar aqui Esse pneu Esse pneu desse aí Da Reace Por que Mano Tá lá atrás Cara Ficou estranho isso aqui Olha aí Agora sim Tropa Agora tá Da hora Tá daquele Naip Olha aqui S15 E tá simplesinho Bora ver aqui Se ele tá com os Body Kits diferenciados Vou pegar todos aqui Pra mostrar pra vocês Como é que tá Eita Tropa Mano Que Body Kits É esse Tropa Cê é louco É tipo aquele carro de Stock Car Cara Mano Tropa Ficou insano Velho Ó Tem duas versões Tem essa daqui Que fica com os Aerofoilers diferenciados Aqui na parte de trás Beleza Caraca Tropa Vou equipar ele Gostei Gostei Olha isso Mano Tropa Ficou muito bonito Cê tá doido Deixa aquele like Tropa Se você gostou Aqui desse Body Kit E se inscreve no canal Pra não perder mais nada Vamos lá Nessa Vamos nessa Caraca Ficou muito bonito Esse é um dos carros Que eu vou usar Beleza Até o escapamento Tá saindo aqui pelo lado Deixa eu ver aqui Na parte do Escapamento Novamente Esses são todos Que vão ficar ali Na parte de Na parte do lado Tá doido Tropa O carro ficou Full bala Agora estamos aqui Com Skyline R34 R34 Não é o R34 Não é o R34 Porque ele é o Sedan Tron Beleza E também Tá com aquela versão Dos carros reais Que é o tamanho real Dos carros Aí Ok RTX Nele Tá pegando Insana Olha lá A interninha Como é que funciona Como é que tá Né Ó Que troca Tá bonito demais Cara E os bodykits dele Vocês que vão ter que descobrir Né Tropa Pra ver como é que tá Porque eu não vou mostrar não Vou deixar vocês Naquela vontade Cara Esse daí é o R34 Né Tropa Agora estamos aqui Com o Supra A90 Olha lá A interninha dele Eita Quase que eu mudei aqui o nome Mas olha lá A interninha dele Olha como é que tá Daquele jeito Cada detalhe Ok Tropa Tá com aquela plotagem Sã Na maioria dos carros Tropa Tá pegando a plotagem Beleza Ó Estamos aqui também Com o Miata Cadê aqui Deixa eu equipar ele aqui Com o diferencial Né Que é o bodykits Ó Bodykits aqui de baixo Tropa Olha lá Como é que tá Funcionando Tá com o diferencial Ali Muito insano Tropa Tá doido Beleza Mas esse daí É o É o Miatinha Daquele jeito Cara Não tem muito O que falar dele Ó Porque ele já Mano Tá insano O mesmo básico Ele tá insano Tropa Ok Mas bora nessa Né Cara Bora mostrar Aqui o próximo Que é o E36 Cara BMW BMW E36 Se eu não me engano É a E46 Ou E36 Beleza É uma M3 Tropa Uma das novas Uma das novas Não Uma das antigas Tá pegando aí Ó As plotagens Nela Só pegar o carro Que tava O carro que ficou Por cima É só vocês Pegar o que tava Por baixo Eu acho que Vocês entenderam Que é o carro Original Você pega a plotagem Dele E equipe E equipe Que ficou Perfeitinho Insano Beleza Bora mostrar aqui Os bodykits Ó Como é que tá Caraca Pode ser Tipo Aqui Como é que ele ficou Mano Tipo Ficou muito bonito Pega Tá insano Parece que ele tá com Meãozinho Isso é louco Vamos mostrar aqui O próximo R32 Tropa Com um monte De bodykits Ó Tá doido É só um Diferencialzinho Que é aqui Na parte de baixo Beleza Que eu acho Que equipa aqui Ó No Aerofoilers Se eu tô Me engano Ó lá Se equipa Aerofoilers Ele coloca Aquele bagulho Ali embaixo Beleza Mas esse daí É o R32 Não tem muito Que falar dele Tem só ver Essas coisinhas Aí básicas Tropa Agora Tropa Estamos aqui Com uma Hilux Daquele jeito Com nove lugares Cara Parece até Que eu tô fazendo Propaganda Mas não Tropa Que esse cara Aqui Ele tá Muito insano Ó Agora sim Eu vou mostrar A interninha Dele Pra vocês Como é que tá Agora Eu vou equipar Aqui Esse volante Olha lá Tropa Olha cada detalhe Colocaram até Os pedais Ali Diferenciados Cadê aqui Bora colocar Um mod Deixa eu ver Qual é o mod Se eu não me engano Não tem mod Pra esse daqui Pra parte aqui De ela Banca de Pung Mas olha aqui Trava Aqui pra esse daqui Aquele jeito Os amuletos Alguns são mod Aqui na parte Do monômetro Eu não vou equipar Porque senão Vai acabar Estragando O carro Cara Se eu coloco Aqui Os cintos Vou colocar o preto Pra combinar A equipa A pilotagem Do carro Os bancos Deixa eu ver aqui Os bancos Estão de anime Mas estão meio Que bugados Mas eu vou equipar Esse daqui Porque ele deu um tom Diferenciado Olha lá Beleza Troca Olha como é que ficou Eita Esqueci uma coisa Aqui Deixa eu mudar A partir da direção Pra ficar tudo certo Agora sim Troca Daquele jeito Hilux Insano Você tá doido Da polícia Daquele jeito Muito louco Né Troca Você tá doido Agora estamos Troca Com um dos carros Mais esperados De mod Pro FR Legends Que é O R31 Troca O GTR 31 Mano Olha esse skyline Que insano Troca Eu pensava Que ele era Um chevette Mas não Troca Ele é simplesmente Um skyline Antigo Troca Olha lá Pega Pega a sobrancelha Do carro Insano Mas olha esse Troca Tá com o RTX A interninha dele Tá impecável Olha lá Cada detalhezinho Insano Ele tá com a plotagenzinha Ali no vidro Né Troca Tá pegando plotagem Nele Tá insano Ele tá por cima Do AE86 Beleza Mas olha isso Troca Você tá doido Esse carro aqui Ficou bonito demais Você tá doido 890 de HP Daquele jeito Mas é isso aí As especificações Os detalhes Do carro Né Troca Muito louco Veio Agora estamos aqui Com um dos últimos Carros Se não O último carro Do mod Aqui Que é a Porsche 911 Troca Com aquela plotagem Motor diferenciado As rodas Também Então mod Tá tudo modificado Aqui Na parte da Porsche Troca Olha isso Ficou muito insano Ficou muito bonita Cara Você tá doido Deixa aquele likezão Troca Pra fortalecer Se inscreva no canal E bora que bora Né Velho Tá com turbo Insano Mas olha aí Troca Ficou bonita Demais Mas estes Daí São os carros Mod Beleza Troca Agora vamos lá Pra parte Do mapa Do mapa Mod Vou mostrar pra vocês Como é que Tá Como é que Funciona Beleza E vamos Nessa Troca Tchau I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I've played it innocent, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless Fearless, fearless, fearless Tchau. Tchau. Tchau.